E a força do Espírito Santo, unir do Teu povo a caminho Falar do Teu Filho as nações, vivendo como Ele viveu Missão do Teu povo escolhido, Senhor vem cuidar do que é Teu Vem dar-nos Teu Filho, Senhor sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo, unir do Teu povo a caminho Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar Missão do Teu povo escolhido, Senhor vem conosco pagar Vem dar-nos Teu Filho, Senhor sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo, unir do Teu povo a caminho Viver os que estão humilhados, doar-se aos pequenos e aos pobres Missão do Teu povo escolhido, Senhor nossas forças é dobre Vem dar-nos Teu Filho, Senhor sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo, unir do Teu povo a caminho Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual Missão do Teu povo escolhido, Senhor vem livrar-nos do mal Vem dar-nos Teu Filho, Senhor sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo, unir do Teu povo a caminho Amar do Teu Filho as nações, vivendo como Ele viveu Missão do Teu, Missão do Teu povo escolhido, Senhor Vem dar-nos Teu Filho, Senhor sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo, unir do Teu povo a caminho Amar do Teu, Missão do Teu, Missão do Teu povo escolhido, Senhor Vem dar-nos Teu Filho, Senhor sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho E que os que estão humilhados, doasse aos pequenos e aos pobres Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças é dobre Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho